Eu tenho uma carreira nas áreas de comunicação e administração, tenho formação nessas duas áreas, e meu último cargo foi na Coca-Cola como vice-presidente de comunicação e sustentabilidade. Tenho 19 anos de vinculação à Coca-Cola e saí há dois anos justamente para fazer o doutorado. Copiade é um nome muito conhecido na área de administração, é uma escola de respeito em todo o país, mas eu me aproximei realmente de Copiade com a doação para uma cátedra, que é a Coca-Cola fez, para a instituição há alguns anos. Então, eu pude entender que o Copiade não só é uma instituição de ensino de excelência, como também dá suporte às organizações no seu desenvolvimento administrativo. Eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, em administração, e sempre tive interesse em trabalhar com as questões de uma forma mais profunda do que você faz como executivo em uma organização. E aí, eu acho que surgiu o momento certo. Eu tinha um projeto de entender melhor as questões da sustentabilidade dentro de uma empresa como Coca-Cola, apresentei esse projeto de Copiade, e o Copiade topou me desenvolver como um doutorando nessa área. Então, realmente foi um momento certo, tanto para mim quanto para o Copiade de trazer essa questão. Tanto que, no começo de 2017, nós montamos aqui o Centro de Inovação e Sustentabilidade, que é justamente o centro que congrega tanto professores quanto alunos na geração do conhecimento e, eventualmente, até mesmo, uma contribuição para a mudança, para a melhor da sociedade.